Olha, um carro ficou destruído após pegar fogo no início da tarde de hoje na Avenida Maringá. O Edson Neves tem as informações ao vivo pra gente. Cid, não é notícia repetida, viu? Só nesta semana, três veículos pegaram fogo. Mais recentemente, nós tivemos, nesta quinta-feira, na hora do almoço, um Ford Ka, que pegou fogo ali na Avenida Maringá. No início da semana, nós tivemos uma Montana que pegou fogo ali na Avenida Harry Prochet, do Pontilhão, com a PR-445. Inclusive, chamou a atenção naquela ocasião porque a Montana estava com um cilindro de oxigênio e também um botijão de gás sendo transportados. E nós tivemos ontem, ali na Avenida Tiradentes, inclusive próximo aqui à nossa TV Tarobá, o incêndio de um Citroën C3. Então, ficando o registro aqui, Cid, mais um incêndio em veículo aqui na nossa cidade. Mesmo em temperaturas mais baixas, como a gente vem registrando, mesmo nessa chuva, vale a pena o dono do veículo ficar atento a alguns pontos, como parte elétrica e combustível também, pra evitar maiores dores de cabeça, Cid. Beleza, Edson. Obrigado pelas informações, hein? Falou muito bem o Edson, né? Rapaz, estranho, né? Porque esses caras estão pegando fogo dessa forma. Hoje foi um Fiestinha ali, parece um Ford Ka, né? Ele é um Ford Ka, né? Olhando de longe assim. Parece um Ford Ka ou um Fiestinha. Está parecendo um Fiestinha. É um Ka mesmo? É um Ka, né? Está distante ali. Ontem, ontem, teve outro na Tiradentes. Depois, esses dias atrás, teve aquela Kombi também no pôr de gasolina aqui na Rio Branco com Tiradentes também. Rapaz, os caras pegando fogo assim não é normal, não. Mas, por sorte, em todos esses casos que a gente citou aqui, graças ao bom Deus, não teve feridos. Não teve, o motorista não se feriu, nenhuma pessoa que estava na localidade ali se feriu também, né? Agora ficou prejuízo aí para o dono desse veículo.